E aí, DJ Arana, tá que nem Marabras, melhor ninguém que faz, tá ligado? Ai, ai, que gostoso, ai, que gostoso, o arana me botou e eu já quero demais É pras mulheres, não tem segredo, tá com medo da minha pica, relaxa que eu meto dentro É pras mulheres, não tem segredo, tá com medo da minha pica, relaxa que eu meto dentro Relaxa que eu meto dentro A gente empurra na tchera, a gente empurra na tchera Ele é meu Ele é meu Ele é meu Amém.